E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano, no canal da Horde é o seguinte rapaziada, hoje eu estou fazendo um campeonato aqui em casa de FIFA mano, aqui no Play 5, tá ligado? E o ganhador vai ganhar nada mais nada menos do que um troféu, mano, e 5 mil reais, é isso mesmo rapaziada, é de verdade. Mano, o que que tá rolando aqui? A gente tá na fase 2 do nosso campeonato, tem esse chaveamento feito, se você não assistiu ainda, mano, eu conselho muito você assistir porque tá muito engraçado e muito massa. Agora mano, o próximo jogo, como vocês tão vendo aqui no chaveamento, é o meu amigo Renato Garcia e meu amigo Thiago Reis mano. De última hora o Renan Fiorino teve que ir embora, não vai poder participar e o Thiago chegou bem na hora. Vou representar o Renan, vou representar o Renan. É o reserva, é o reserva. É o reserva meu parceiro. Isso, isso, é o rei. É que é bom. Renan, já tá preparado pro grande jogo, meu parceiro? Mano, você tá num campeonato, mano, se você ganhar, você vai pegar os melhores da casa. Como que escolhe o time São Paulo? Você vai com São Paulo? Eu vou com o Corinthians. Não, você vai com o São Paulo. Eu vou com o Corinthians, né? Não, você não vai com o São Paulo. Por quê? É um campeonato de verdade, pra eleger o melhor da casa. Eu e ele? É um campeonato. Eu vou te expor o São Paulo? Não, Renan, não faz isso. Você tá me desvanecendo? Ah, você tem o meu escolho aqui? Não, é porque é tipo assim. De uma farsa? Não, é porque é tipo assim. É o Madrid. Corinthians, Corinthians. Eu torço pro Corinthians também. Então? Não mais, é um campeonato. Mas a disputa é Renan e São Paulo? Parece que não tem. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil? Eu te derrubo. Que eu vou pra um outro lugar que eu quero, que eu gosto. Eu vou pra Argentina, meu parceiro. Aê. Calma, 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 rapaziada, que já vai começar o campeonato de FIFA, mano. Tem vários jogos massa pra você assistir hoje. Só que antes eu quero falar do nosso patrocinador oficial. O site da Blaze, mano. A Blaze é um site pra maior de 18 anos, onde você pode fazer vários jogos, se divertir. Mas lembrando, tudo isso com responsabilidade, tá bom, rapaziada? Não vai pegar o seu dinheiro que você trabalhou o mês inteiro pra conquistar, jogar na Blaze, pensando que você vai ficar milionário com isso. E, mano, por fim, acabar perdendo e ficando chateado comigo ou com a Blaze, demorou? Mano, é pra você jogar e se divertir, se entreter e, mano, de quebra fazer uma grana, tá ligado? Vem com nós, caramba! Mano, eu gosto muito da Blaze, mano. Sabendo jogar com responsabilidade, você vai se divertir. Vem comigo. Estamos aqui no site da Blaze e hoje eu estou com 2.800 na minha banca. E vamos jogar hoje o modo double, rapaziada. O modo double eu gosto muito porque é uma roleta. Mano, rodou a roleta. E se cair na cor que você escolheu, meu parceiro, você multiplica o seu dinheiro, quer ver? Vou colocar milzinho aqui no preto. Lembrando que aqui tem a cor vermelha, a cor branca, que é vezes 14, e a cor preta é vezes 2. Demorou? Coloquei a cor preta, tem que cair cor preta. Preto, 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 rapaziada! Acham? Ah, eu coloquei 100 reais. Putz, Zé, eu coloquei 100. Beleza, eu ganhei 100. Vou colocar mil reais agora. Ah, eu pensei que ia ganhar mil. Vai. Coloquei mil reais agora no preto, meu parceiro. Era pra mim ter ganhado mil reais. Mano, esse é o poupite, mano. Se você achar que o seu intuição tá no preto, você vai no preto. Se o seu intuição tá no vermelho, vai no vermelho. A minha tá no preto e eu ganhei, meu parceiro. Vem com nós que isso aqui é Blaze, mano. Ó, já estou com 3.900 na minha banca. Ah, Léo, como que eu faço pra jogar? Mano, você vai se cadastrar na Blaze. Usa meu código, Léo2022, demorou? Depois que você faz seu cadastro e for um jogador novo, você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis, demorou? Lembrando que isso aqui é só pros novos jogadores, fechou? Depois que você entrou aqui na Blaze, você vem aqui em depositar e vem aqui e faz o seu depósito. Tem Pix, é o mais recomendado, tá bom, rapaziada? Mas também tem PicPay, Visa, Mastercard, Transferência Bancária. Tem vários outros métodos pra você fazer o seu depósito e começar a jogar. Lembrando que o Pix cai na hora, você já joga. Demorou? Mano, aqui nos jogos originais da Blaze também tem Crash, que eu gosto muito de jogar. Tem o Minus, tem o Dice, tem o Limbo, tem o Plinko e também tem o Tower, rapaziada. O Tower é o novo jogo da Blaze, que você não pode pegar cabeirinhas. Você vai achando diamantezinho, vai subindo, cada vez que você subir, achando mais, vai multiplicando seu dinheiro. Você para quando você quiser, beleza? Você vem aqui em retirada, retira seu dinheiro, vai cair ali na banca o seu dinheiro e depois você faz o saque, que é bem rápido, demorou? Lembrando que a Blaze tem o suporte 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, pra você resolver qualquer tipo de dúvida que você tenha, demorou? Então é isso, esse aqui é o saque da Blaze, vamos lá, mano, ver os jogos de hoje, que tá incrível. Tá louco, galera. Calma aí, eu vou pegar um. Não? Não, tem que ver se lembrar. Mano, os moleque tá preparando aqui o jogo. O Renato não joga muito bem PS5. Que isso? Ah! Tá louco! Que isso, apelão! Tá louco! Por quê? O resto do mundo. O resto do mundo? É o melhor time do jogo. Só tem... Ah, Renato! Só tem ainda. Ah! Mano, ó, você vai cair nos papos do Renato. Ai, eu só comprou. Mano, ó, o Renato, você falou que você não ia fazer isso. Não, não, esse jogo tá errado. Qual que dá um 90 ponto ali também? O Lelão tá... Léo, me ajuda, Léo. Não sei jogar, Léo. Mano... Mano, o bagulho tem 90! Ó, o Renato escolheu o resto do mundo, que é todos os melhores jogadores que tem em todo o mundo, tá ligado? Começou, começou! Tá. Mano, eu sou bom, cara. Você tá ferrado. Começou! Mano, começa! Mas o jogo aqui no pai caiu! Em três, dois, um, e começa, vai! Renato Garcia. Mano, vem de brano. Mano, vem de brano. Ai, 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 pega a bola, pega a bola. Não, 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 não! Ai, 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 ai! Eu tô... É esse, Tiagão, mano. Nossa, vai estar confundindo o uniforme. Tá, cara. O X-Tocca, tá? O X-Tocca. É, os caras querem de braço mesmo? Ah, que isso, cara? Coronado e Gabi já começaram aqui. Mano, vamos ver. Aqui é jogo gigante, meu parceiro. Aqui o Coronado é bom e o Gabi também. O Gabi também, Gabi. Pelo menos eu chatei pro gol. Mano, vamos ver como que vai sair esse jogo, meu parceiro. O X, o X. Você vai em cima com o X e parta quadrado pra pegar a bola. O bolinho é cruza. Não, 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 não. Cara, não, não, não. Golaço! Mano, pera aí, eu preciso de uma aula aqui. Mano, mano, você nem fez nada, mano. Que gol, mano. Vem aqui, vem aqui. Qual que pega a bola? Mano, que cara. É, bolinha, bolinha. Mano, golaço, golaço. E vamos ver como que tá aqui o jogo 2. Coronado, já levou um gol? Tá louco, não vou levar nenhum. Duvido. Então, você tá achando que você tá jogando com o Gui, então? Se orienta, doidão. Mano, olha só esse campeonato que tá rolando aqui em casa, rapaziada. Mano, olha isso. Olha lá, o cara vai em cima dele, ó. Olha, o cara vai em cima dele, ó. O cara vai em cima da bola. Ó, vamos ver, vamos ver. Gol! 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 Mano, você muda de jogador que tá jogando, cara, marcando. Mano, você joga bem. Mano do céu. 2 a 0 pro Renato. Ó, o Galvão Buen não quer falar aqui, ó. Ó, vamos lá. Galvão Buen. É, o outro bate o bote, ah, bela, bela. Ai, o que eu tô fazendo, meu? Lá vai, passou, Cafu. Na marcação, Pogba. Passou agora. Lá vem ele, Zidane. O grande, Ronaldinho Gaúcho, bruxo. Vai driblando no meio de campo, vai tentando passar. Eita, já vai roubando a bola. Lá vai ele, passando no meio de campo. Time de Oadidas, só lendas. Indo pra dentro da área. Passou, Roberto Carlos de Carrinho, sobrou. Lá vem eles. Eles vêm fazendo armação, vêm jogando de pé em pé. Vêm fazendo o seu show, o espetáculo, os melhores da história. Toca essa bola. Ai, meu Deus do céu. Foi, pegou o cabeludo. Meu Deus do céu, Roberto Carlos com a bola. Passou Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Ele mesmo. Ele que vem aqui pra fazer história. Passou pra dentro. Vai Zola. Quem que é o Zola, mano? Passou pra Matheus. Matheus que vem. Ai, meu Deus. Ele vem e chutou. Vai dentro. Ai, meu Deus do céu. Grande emoções. Cara, é foda. Já deu pra você. Aqui no jogo 2, rapaziada, o Coronado fez um gol e ficou curtinho. Eu não vi comemoração, não. Eu já vou fazer vários. Vai ter vários momentos pra comemorar. E a humildade, pessoal. Viu? A humildade tem esse terção em casa hoje, né? Agora é a humildade, né? Que porra aqui. Poxa, botou lá no meio de campo. Mano. Vai, vai, vai. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Seu gol. Vai, Thiago. Seu gol. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega que é bicho. FUUUUH. Nossa. FUUUUH. Uuuuh. GOOOOOOOL! Foi gol? Chama, chama, chama! Mais um! Segurei aqui, guardando sorte O que ele ganha no Renato? O Renato, mano O Thiago não presta nem pra ganhar no Renato, hein Nossa, ele leva o gol, agora eu casco Como ele escolheu? Tá com um bicho solto na cabeça Cabeça Tira bem Chuta! Oh! 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 Tô babando! É, vai, vai Você chuta! Pra fazer! Pra fazer! Ai 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 papai Vai, vai, vai Eu falei que eu não sabia jogar, mano Vamos! Nossa! O editor nesse momento não sabe o que faz Perdão Aí, falando de... O editor... Dê, vai, vai Tô babando! Tô babando! Tô babando! Tô babando! Tô babando! Tô babando! Ele ganhou da verdade, cara Tô babando! O Coronel jogando bem quietinho, fazendo 5x0 aqui no Gabs. Massacrando ele quieto. Eu parei de não ser bem julgado. Dá aqui, Léo, ó. Em segundo tempo aqui no Pacaembu, Renato Garcia e Thiago Reis. Como que tá aqui, meu comentarista? Olha só, vai passando a bola, cantei, cantei pra lá, mas Zidane. Zidane vem na bola, vem passando, Gulite. Gortesca, Gulite na bola, vem passando no meio, Gulite, Messi. Ele vem, ele é pequeno, mas ele é ágil. Passou, perdeu. Zidane, vem passando no meio. Laporte, Zola, meu cérebro vai derreter. Olha o Zola, vai bater. Ronaldinho Gaúcho, pegou na bola, perdeu. Caralho, mano, é difícil fazer isso. Ai, mano, eu amo essa casa. São, Vilani, faltou capricho. Velho, Deus. Nossa, que golaço. Não, que golaço. Vai! É verdade, eu acho que esse daqui tá com o segundo minuto. E é verdade mesmo. Socorro, socorro. De novo. Oh, 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 oh. Renata tensa, Renata tensa. Põe de novo, de novo, vamo! Põe de novo, vamo! Viva de cima! Que sobe, cinco! Esse campeão! Que sobe, cinco! Que sobe! Que sobra! Que sobe! De cabeça, de cabeça! E é a minha de novo? É a minha de novo. Mano, tá muito acirrado esse jogo, velho. Muito! De cabeça. Descanta aí. Uhul! Corre, goleiro, corre. Se ele faz gol de goleiro, ele ganha o campeonato, acabou, não tem mais nada. Mano, é que no outro jogo tá 9 a 0 pro Coronado. Mano, tá arregaçando. É poucas ideias, eu falei. Mano, tá arregaçando o Gabi. O que mais levar vai levar ovada. Ó, o jogo do Vitão ficou 10 a 0. Você pensou que tava com os troféu na mão, né? Não, eu sabia que ia ser pancado. Coronado é foda. Ó lá. O que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo nesse jogo aqui? Como assim? Vai, 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 vai. Ou o gol, ou o gol, ou o gol, ou o gol. Mano, parece um jogo de madida, né? Não esqueça tudo. Mano, esse time é covarde, cara. Não, esse time é covarde, foi o Renato que pegou. Não, é sério. Parecia um presente. Qual é o resultado da gente? Os caras falando do seu time, Renato. O time é muito covarde, cara. Tem Ronaldinho Gaúcho no time. Entendeu, senhor? Ronaldinho Gaúcho. Tem Ronaldinho Gaúcho, tem o Café, né? Tem o campeão da Copa do Mundo. O Kaká. O melhor goleiro da história. Ronaldinho Gaúcho. Só tem a seleção antiga. Tem o Pelé aí. Não, Pelé não faltou, tava com gripe. Os moleque estão ficando cansados. Nossa. Que isso? Que isso? Fazio, fazio, fazio. Não, perdeu a oportunidade. Ele só fomentou a emoção do povo. Tem o Carnavalho, tio. Carnavalho. É o melhor time da vida. Cadê você, meu senhor? Que eu sou. Vai, galera. O cara tá... Os caras... Uia. Mano, foi quase. Esse time é muito ruim. Viado, é muito ruim. Caramba! Acabou. Vocês, esse negocinho, vocês... Acabou, 10 a 0. 10 a 0. Aqui é na raça, meu parceiro. Aqui é Vasco da Gama. Mano, esse jogo aqui, o Coroado ganhou de 10 a 0. E quem fazer mais gol numa partida vai ganhar esse troféu que vai levar mil reais pra casa, rapaziada. Mil reais. Mano, você quase levou o troféu, mano, do artilheiro. Mas 10 a 10, quem vai levar? Então, vai ter um jogo específico pra isso. Não. Um jogo pra isso. Um jogo pra isso. Vem, companheira. Vamos ver. Mano, olha o goleiro. Olha o gol. O goleiro. 2 a 3. 2 a 3. Gol. 2 a 3. Já que eu peguei. Já que eu peguei. Já que eu peguei. Ah, eu vou perder. Mas tá bom. 2 a 3. 2 a 3 é lindo. Acabou. Acabou. Foi jogo massa. Pegaram os melhores times nessa pica. Te zoando. Tá bom, tá bom. O que é que é agora? Tiago, muito obrigado por participar. A verdade, eu acho que é o seguinte. Eu posso revelar uma coisa. Pra mim poder ser um presente. Foi legal, foi legal. Eu não jogo muito, mas tá bom. Gostou? Júlio, posso revelar alguma coisa? O que? Pode? Não. Não? Tá bom, então. Por quê? Não, você tá jogando, Bruno? Não, você tá jogando, Bruno? O primeiro gol. O primeiro gol, quem fez foi ele? Os outros só é sem eu. Não pode culper ninguém nessa casa. O que aconteceu foi o mais difícil foi ele. Você começou a ficar difícil, viado. Ele tá jogando o jogo inteiro, viado. Não, começou a ficar difícil, difícil. Só um gol, só. Olha, vou perder de zero. Faz um gol, Bruno. Mano, dá pra ver. Parabéns, ó. Pra quem ganhar aí uns 5 mil. Demorou? Demorou. Bom, rapaziada. Então, o primeiro jogo foi finalizado com o Coronado. O Coronado fez 10 a 0 no Gabby. Massacre, massacre. E, rapaziada, o Renato Garcia acabou de ganhar do Thiago Reis, mano. Então, esse aqui é o chaveamento, mano, dos ganhadores até agora. Agora, mano, no próximo jogo, temos aqui o O do BC. Vamos que vamos. Contra o Gringo. Gringo, você vai representar o... Fazem 12 anos que eu não jogo, mas eu gostava de jogar muito. Não, velho, você não fala inglês. Há um longo tempo desde que eu não tomei, mas eu... Eu me sou de um primeiro, maravilha. Sim. Mano, ele falou que... O que que ele falou, você que fala inglês? Ele falou que faz 11 anos que ele não joga, mas ele vai jogar. E ele tá ansioso pra jogar. É isso mesmo. Vamos, mano. O que que ele falou? Ele falou, vamos jogar! E quem vai jogar aqui agora é o... O Gui. O Gui e o Bruno só. É só eles. É só eles aqui. Mano, como vocês estão percebendo, mano, já tá afunilando menos pessoas aqui na competição. E esse aqui é o chaveamento oficial, rapaziada, de todo mundo que já ganhou, de todo mundo que já perdeu. E, mano, vai ter batalha muito boa pra acontecer. E vamos ver quem vai levar aquele troféuzaço e 5 mil reais, mano. É isso. Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O cara não joga, galera! O que é isso? O que é isso? Foi gol? É claro, pô! Gol mais rápido do record. Foi gol? Mano, já foi gol! Vai perder! Mano, o gringo Tá apelando, já fez 1x0 no boto Vamos ver Opa! 1x1 1x1 Esse jogo aqui promete Menos de um minuto de jogo, rapaziada E já tá 1x1 E que começam os jogos Aqui no Pacaibu Casa Hunters Rapaziada Mano, acabou de começar o jogo aqui Coraço É, perdeu o Dona Ruba Que graça São jogos aqui no Pacaibu Vem deseada, tem perigo Que graça Entrou com bola em tudo A direita e a esquerda Tá levando o gol do Ringo Boto, você vai levar um pau Que é isso? Mano, o cara é bom, hein Quase, só nada É bom, hein É, meu parceiro O gringo falou que ele piogava Mas também no couro, no boto Pai, eu tô assustado Acho que ele escondeu o outro, tá? É, eu acho que ele também já 2x2 Esse jogo aqui tá acirrado, meu parceiro Esse... 10 minutos? Não, num 10 minutos de jogo O bagulho já tá 2x2 O Liverpool vem com esse típico jogo Para o jogo O gaúcho Alisson do gol Van Dijk entra Tarde, mano, quero ver Mano, saiu mais um gol aqui 3x2 Esse jogo tá muito emocionante, rapaziada 2x2 3x2 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 4x3 4x3 O melhor jogo que vocês estão perdendo, meu parceiro Juro O boto contra o gringo O gringo escondeu o ouro 4x3 4x3 Ei, boto 9x3 1x3 1x2 4x3 Gui e Bruno 1x2 Gui e Bruno Pensa mesmo Beleza Goalaço Bolaço Bolaço Wouuuuh Bolaço 2x1 Bruno 2x1 Quero comer um pãozinho de alho Estou confondo, moço O Boto, eu já peguei a mãe dele Joga quieto O Boto, ele tá quietinho Golaço 6x3 Boto, você joga quieto, né Boto Tem alguma coisa errada aí Você joga quieto, né Boto O Boto, ele fica jogando FIFA lá no Caçador de Lenda Elite Não trabalha Tá ligado? Ele não trabalha, ele fica o dia inteiro Mais um, 7x3 Não, não, tem alguma coisa errada Boto, fala a verdade Você não trampa no Caçador Por isso que quando você for líder, foi a época mais fácil da sua vida, né Mano, eu vou jogar, né Nem que eu só joguei a última vez 12 O Renato me deu a ferramenta Trabalhava pouco e jogava joguinho Mano Um Boto, tava perdendo Mas do nada ele fez 7x3 O Gringo fez 3x3, 3x3, como? Mano, ele tava empatado, passeado É isso? Eu também? 3x3 gol em inglês? O segundo gol da partida Cortou, presão, ataque Que isso? Que isso, né Você levanta não? É, se recebe Que isso É igual dóu, né Hummm Galera, o Bruno é muito bom, mano Não, 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 não A gente vai ver o tempo que não joga, tá foda O que é isso? Eu vou te amassar, tá bom? O que aconteceu que você tá triste aqui, que você tá tomando um couro? Tu só quer fazer um gol? Já fiz o gol, foi o primeiro que pegou, mas... O Dioma? O Dioma? Ué, peraí, o jogo tá em 40 minutos, tá 2x1 Tá, tá competitivo Tá achando que eu vou perder? Claro que eu vou perder, mas... O que você acha? O que você acha? O que você acha das conclusões? Estou precisada, estou... Então a hora que você perder, eu vou chamar você de pato Dá pra sair no contra-ataque Passe perfeito, olha o perigo Ó, o primeiro tempo já acabou Dois a um pro Brunão Não, esqueça. E agora, o Liverpool vem se aproximando. E ele taca a bola, e ele vai avançando. Nossa, o maluco corre, hein? Não esqueça, hein? Bater de moto! De moto! Cê é louco! E Mappet tá de hornet no time, irmão! Não pega, não adianta. Achei que é o Michael Jackson? Isso aí é cobradágua. E ele taca a bola, e ele vai avançando. Chutou, sem ferido. Cruza no meio. Vai passando o Carrasco. Mappet. Falei errado, Van Dijk. Passou, Robertson. Vou olhando pra frente. Errou! Pro goleiro, tá em casa. Bandeirantes do canal do esporte. Opa, na frente. Não pode, hein? Aí é falta de respeito com o esporte. Bora aí. Fabinho. Passou, Cote. Gimes. Na frente. Ele vai seguindo no meio. Ele vai levando a bola pra frente. Eliott. Vem com a bola. Vem pra fazer um golaço. Sem goleiro. Opa! É pênalti, não foi? Gente, que que é isso? Esses bonecos 3D tão maluco. Matip. Vai passando. Morata. No meio. Vai, vai, Van Dijk. Tirou a bola. Gente, tá em casa, né? Você que tá precisando de fralda. Fralda, São João. O seu neném de todos os tamanhos. Vamos lá. Agora vai. Salah com a bola. Vai chutar. Fingiu. Vai passando. Salah no meio. Quase. Que que é isso? Que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Impedimento. Impedimento marcado. Tá em casa. Savick. Molina. Savick novamente. Ô, fala com o dedo aí. Salah. Esse cara tá de amassado. Eliote. Cote. Lá vai Salah. Salah passou. Errou a passada. Thiago. Pra Galapu. Gente, como que não é um negócio desse? Esses bonecos vai passar no pão. Lá vai ele. E o quê? Pra fora. Bandeirantes. O Mbappé de moto, irmão. O Mbappé de moto. 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 Olha lá. Salah. Meu Deus, até tem zoom aqui. Salah vai com ela. Vai chutar. Vai chutar. No pé do inimigo. Errou. Errou. Mais. Cruzamento na área. Pra Salah de bike. Quase. O gol. Lá vai ele. Fazendo o drible. Que que é isso? O que que é isso? Olha lá o Messi. Olha o Messi. Perdeu. E aqui voltando pro jogo de Atlético Mineiro contra o Liverpool. Vai fazer o gol. Chutou. Goleraço. Goleraço. Mito. Lá vai ele. Ele vai seguindo com a bola. Se perder. Passou. Nunes. Passou pra ele. Passou de passagem. Passou de passagem. Eliott. Renildo. Morata. Morata vai passar ali pra frente. Gente. Travou. Griezmann. Griezmann. Ele que é um atacante de mão cheia. Falso 9. Passou. Nunes. Gente. Tá com quem? Tá com o Nunes. No pé do Bruno. Joga a bola no pé do Bruno. Salada. Salada pro gol. De super chute. Meu Deus. Que horrível. Pé torto. É o pé torto do Benito. Brincadeira. Pra baixo. Vai ele. O bagulho ir pra baixo. Lá ele demais. Vai ele. Gapo. Fabinho. É o de pau. Lá ele. Pra Lorente. Lorente na lateral. Vai seguindo. Cruzou. Sem perigo nenhum. Recupera a bola. Thiago. No meio de campo. Lorente. Lorente vem pra fazer o que? Pra fazer balela. Pra fazer bagunça. Ele vai querer cruzar na área. Cruzou. É escanteio. Perigo. Tá aí. É escanteio. Perigo. Vem super mano. Vai se criando. Escanteio. Escanteio pros dois hein. Ficou fácil pra defesa. Ficou fácil. Deu de presente a bola. Deu de presente. Ele vai avançando. Ele taca a bola. Ele vai avançando. Ele vai apetudindo a bola de morte. Vai ele. Gapo. Por cima. Que que é isso? Que jogada. Perdeu a passada. Perdeu a passada. Perdeu a passada. Eu tô puto. Que louco. Vai rir muito mais que o meu viado. Eu jogo a bola. Eu jogo aqui. Até pelo meu pé aqui. Se quer a bola. Eu jogo aqui no pé. No Bruno aqui ó. Juro. Dá minha bola. Ele está. Ele está bravo. Ele está bravo. Ele está bravo. Olha o Morata. Olha o Morata lá. 10 a 5. Mano. Mais um gol. Meu Deus. Meu Deus. É gol. Ué. Mas eu fiz 8. Não. Ó. Quem é artilheiro. Quem faz mais gol na partida. Independente. Mano. Independente mano. O cara fez 11 gols mano. 11. Eu faço a conta de vocês. Ué. Ali volta pra brasileiro. Faz diferença. Falta só de gol. Gol que perde. Perde. Empatou lá. Os dois times tem 60 pontos. Um fez 10 gols. Não tomou nenhum. O outro fez 11 gols. Tomou 5. Boa noite. Entendi nada. Entendi nada. Mas eu fiz 11 gols. Mano. 11 gols. Olha isso. Olha a artilheira hein. Toma. Nossa. Mas eu fiz 11 gols. Mas é saldo de gols. Tem nada a ver isso ai já. Tem nada a ver. Eu fiz 11 gols. Você tomou uma carriola de gols? Que nem no jogo do Paulinho lá. Eu fiz 7 gols. Você tomou uma carriola de gols. Não. Beleza. Mas é que nem no jogo do Paulinho. Eu tomei 7 gols. E daí? Tá. E os caras fizeram e tiraram os gols? Essa alta de gols. Essa alta de gols. É isso mesmo. Os caras falaram que você vai comprar a peneira pro teu goleiro lá. Pra ver se põe na mão dele pra tentar. Mas o problema é que você tomou. Aí ó. Você atingou irmão. É o que você fez. Mesmo que você tomou. Você combinou mesmo com o Gabs? Pega pro ciro. Vai pro ciro. Vou ganhar essa porra. Vou ganhar essa porra. Nada a ver. Então no final do campeonato. Os gols que vocês tomaram dos outros times. Os gols que vocês tomaram dos outros times. Os gols que vocês tomaram dos outros times. Não. Vai pro ciro. Vai pro ciro. Agora eu vi que você não sabe que ia ser um artilheiro. Vai pro ciro. Vai pro ciro. Vai pro ciro. É um artilheiro. É um jogador só. É um jogador só. Eu acho. Eu acho que o Boto fez dois gols. Agora eu ganhei um coronado. Não tomou nenhum. Agora eu ganhei um. Agora eu ganhei um. Mais 12 gols em mim. Mais 12 gols em mim. Mais 12 gols em mim. Vocês pegaram o cachorro aqui. Os caras nunca jogaram na vida. Esse aí. Vai pro ciro. Vai pro ciro. Vai pro ciro. Doze anos sem jogar. O que você acha? Eu traí de um coronado de oito a dois. Oito a dois no coronado. Acabou! Quem ganhou? 3x1 3x1 Ali Eu tava assim Eu tava jogando ali Pra moral, vai todo mundo se lascar Eu vou treinar mais no FIFA Mano, obrigado por ter participado Um xixinho de eliminado na cara do Gui agora Bruno, você passou pra próxima fase E mano Se eu fosse eu treinar um pouquinho mais Porque o jogo tá assim Era 2x1 No último minuto ele fez 3 Foi bom Agora ali a gente tem que ver Quem que vai ganhar aqui O troféu, tá ligado? Léo, posso fazer uma objeção? Saldo de gol é uma coisa, artilharia é outra Eu fiz mais gol Não é saldo de gol Pra quem fazer mais gol Desculpa, Vitão Mano, tá uma briga Porque vocês não tá ligado Mano, tá uma briga porque é o seguinte O Coronado, ele fez 10 gols Tá ligado 10 gols e não tomou nenhum Zero Vem cá Vitão, o Vitão, ele fez também 10 gols e também não tomou nenhum E o Boto, vem cá Boto Ele fez 12 gols Mas levou 7 Seis Seis gols De um cara que não joga a 12 é feio Eles estão já disputando Quanto foi? 12x6? 12x6 Eles estão disputando esse troféu aqui O campeonato é seu Você dá pra quem quiser, mas é um negócio assim 12x6 é 6x6 Não, nem vou fazer isso É artilharia, não é saldo de gol não É artilharia Tem muito jogo pra acontecer 10x0 E se fosse assim É um massacre Mas se fosse assim o Romário não tinha feito mil Nem o Pelé Vamos tirar os gols que eles tomaram Quer dar com ele? Mano, de verdade Eu vou deixar essa decisão com os inscritos, mano Ainda não acabou o campeonato, ainda ninguém levou troféu Tem mais gente ainda pra jogar e pra fazer gol Esse troféu aqui tá valendo, mano O cara que mais jogou na partida E mil reais, tá ligado? O cara tiver esse troféu aqui é mais do que é o campeonato Ó Isso que o Corona ainda combinou com o Gabs e não deu certo ainda Desculpa, Corona Eu não soube nenhum na partida Mas repete a frase O Gabs é ruim Até eu sei fazer 10x6 O melhor jogo O melhor que jogou na partida Não, ele partilharia no começo Não, é tudo Tipo, mano, é o melhor jogo Tipo, mano Na zero Na zero O cara fez 12x6 12x6 E eu fui jogando com eles ainda Vocês entenderam, né gente? Mano, deixa nos comentários quem que merece ganhar esse troféuzaço aqui, tá ligado? Mano, esse troféu tá valendo muito, meu parceiro Agora vamos pro próximo jogo Vamos abrir aqui o nosso chaveamento Vitão e Márcio Robbins Cadê? Cadê? Cadê os bichos? Olha o bicho aqui Estamos com? Já estamos com Mano, já estão sentadinhos Essa é a melhor batalha que vai ter Mano, essa aqui é a melhor batalha que vai ter Eu quero ver quem vai ganhar São batalhas de finais, mano Tipo, mano Isso aqui que vai acontecer agora Esse jogo É como se fosse uma final já Sabia, né? Porque você é muito bom E você é muito bom Tipo Vocês não tão nem entendendo o que eu tô falando, né? Eles tão arrumando já aqui, ó Pra eles jogarem E deixa o troféuzinho aqui Gente, deixa nos comentários quem merece esse troféu, mano Quem fez mais gol Ou, mano Deixa aí, véi Deixa nos comentários se é o Boto Vitão ou o Coronado Rapaziada, então Esse é o novo chaveamento, mano O novo jogo vai começar agora 3, 2, 1 Ixi, já vamos mexer na parte Ixi, aí o bagulho já ficou louco E começa mais um jogo aqui no Pacaibu, mano Aqui na casa dos Hunts Campeonato de Fifa Mano O Marcio Versus O Vitão, mano O Marcio é azul, né? Qual que você tá, ô Marcio? O Marcio Azul, claro O Manchester City E vocês? É o Madrid É o Madrid de preto Começando mais um jogo aqui também Dani, James Que time você pegou? Eu peguei o City City? PSG PSG? Sorte e massa, meu parceiro, mano Agora vamos ver quem vai ganhar essa partida Meu parceiro Agora, mano, começou a funilar Começou, mano Porque já estão saindo os jogadores que já jogaram e já ganharam Agora, meu parceiro É só batalha de gigantes, tá? Mano, agora o bagulho vai ficar acirrado, vai ficar sério Caralho Caralho Foi gol ainda Foi gol? Foi gol? Mano, tô falando pra você Mano, tá valendo 5 mil reais Quem você tá achando que vai ganhar essa partida? Eu? Ah, o partido é o Márcio O Márcio? E aqui? Aqui o Dani O Dani? É, rapaziada Já tem os seus preferidos aqui Você tá torcendo pra quem, mano? Deixe nos comentários Ah, eu vou torcer com o Primo mesmo, hein? Com o Primo? E aí, Primo? Aí, Márcio, ele tá na lista, pai Você é do favorito? Eu tô do C, hein? Primo, vai Fica aí, ó O cara do Vitão, mano Este jogo aqui tá um pouquinho tenso O jogo tá tenso, meu parceiro Olha, a bola não sai, mano Que isso Boa, boa, boa É agora que vai sair o gol Boa, boa Boa, boa E agora que vai sair o gol Boa, boa Isso, a bola passou muito perto Faltou muito perto Faltou muito perto Um tiro Com aquele batido Ah! Caralho Vagaluno Segue com a bola no ataque Aqui Taca o Walker Para na marcação Vai bem Faz a defesa Vem cá, a tropa do Tubarão Olha a cara dos caras Tudo tenso, mano Esse aqui é um jogo pra descontração Mano, esses caras Olha, os caras brabos, mano A cara deles Eles tão brabadíssimos Eu não sei quem que eu tô imitando Modric Na bola Vai passar no meio Hazard No meio, vem articulando ali Passou o Modric de novo Pra dar no meio da área Será que vem? Será que vem? E vem com a tropa do Tubarão Mano, que golaço, mano Feito o feijão com a arroz ali Veio circulando Veio mantendo o grande lance Um a zero pro Vitão Será que o Marcio vai sair do campeonato? Olha o Chocomino Passou pro Hazard De novo Vini Hornet Ele vem Olha como ele vem Vini Hornet Driblando na habilidade Passou o Bezema Ai, quase Guldogan Guldogan, Grey LX Vai passando no meio Passou pro Haaland De novo Vini Hornet Vini Hornet Vini Hornet Ó, foi o gole Foi o gole Foi o gole Chosei Chosei Fica animado Um a um ali naquele jogo ali, rapaziada E o Messi vem comemorando apontando pro seu avanço O pessoal da 11K tá motivadíssimo Dá uma olhada na carinha deles É verdade Você vai ser um comentarista, então, Alex Eu vou perguntar pra você O que você achou, Alex? Se tocar, respectivamente, a equidade da vida Ou seja, a habilidade da vida O programa modelo Trifaz da Tritorei Coisa foi no quinto Muito obrigado, Alex Gostou? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá que vem Uuuu Fazio Bravíssimo, Eddie Mano, que jogo Rapaziada Agora os jogos Que tem muito gol Eu acho que agora não vai ter mais, tá ligado? Porque agora todo mundo joga muito bem Tá ligado? É, hoje o seu cara fizer um gol Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Marcio Uuuu 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 Mano, foi maravilhoso de ver Roboto, você tá escondendo carne aí, né? Que os cachorros não saem perto de você Os cachorros aí, eu acho que eu também não tinha queijo Carne Ah, era o Gui, ó Ah, era o Gui, ó Era o Gui, mano Ó, o Viní Julio de moto Olha ele de moto, Vino Oi Olha ele de moto Lá vem ele Adiantou Vai passar pro meio Triblou Triblou O Gui 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 Cacu O Gui O Gui Cacu Que golaço Quem tem que correr? Ó, Vinícius Nervoso. Será que é o terceiro? É o terceiro. Será que é o terceiro? Chamou. Driblou. Driblou. Na área, de novo. Do mesmo jeito. Essa bola estava fora, hein? Reflei. Reflei. Precisa mostrar. Todo mundo viu. Marcio, com a bola. Pegou. Tira a zaga. Que jadeira, hein? Mano, o bagulho está louco para o lado de vocês, meu parceiro. Está chovendo lá, hein? Está chovendo a pinha deles lá, hein? Tá. Do timer. Olha o contra filé. Olha o modrista, a habilidade do bicho. Olha os bonecos de macio. Agora... O boneco 3D. O boneco 3D. Mano, o jogo aqui está muito tenso. De verdade mesmo. Marcio e Vitão estão tensos. O Marcio não expressa uma reação. Não, o Marcio está triste. É incrível. Está triste. Nem o metaforano vai ler as pessoas passando dele, porque não dá certo. Eu joguei muito esse jogo aí. Eu sei o que eu estou falando. Boa defensão. Mano, olha o gol. Mano, eu vim aqui no outro jogo aqui, meus parceiros. Vai terminar o primeiro tempo agora. Ui, aí é pênalti, meu parceiro. Eu sei o que acontece. Os fiozinhos dele não dão falta. Você está perdendo de 2 a 1? Eu estou perdendo. Mas eu vou tentar recuperar isso aqui. O Dani, olha a cara do Marcio. Está nervoso. Está com medo de perder. Eu estou sentindo as minhas fortes. Mano, olha o cara. O que aconteceu, Marcio? Está ganhando. Chora! Chora, Malu. O que é, Malu? Mano, o Marcio está muito bravo. Muito. Ele é muito competitivo. Mano, é muito. Tipo, olha só. Ai, vai levar. Ui, é vazio. Pressão mesmo. Gol! Boa, Marcio. Boa. Agora não vai sentir. Vamos, ele vai sentir. Vamos, ele vai sentir. Vai, Marcio. Vai, reage, Marcio. Reage, primo. Reage. Ele corta o gripe e solta. É, ele ficou quietinho até agora. Mano, agora o Marcio vem aqui. Vamos ver. Contra-ataque ali do final Madrid. Veio por cima. Marcio tira. Bicão pra frente, Marcio. Colocando. Boa, boa, boa. 2-1 aqui. O bagulho está acirrado. A cara do bicho está de sério aqui. Está bravo aqui. Tocou lá embaixo. Correu pra frente. Mano, o bagulho está tenso. Está tenso. Ai. Ui. Como está aí, Dani? Está tenso? Tenso aí, irmão. Para caramba. Olha lá. Muito difícil. O gol. O gol. Ui, é quase, mano. Se passasse aquela bola ali, já é o... Olha a tensão dele. Olha lá. Vamos. Vamos. Mano, vai que está acabando. Vai que está acabando. 77 minutos. 78. Vai acabar. Falta aí, juiz. E quanto é isso? Marcio vem. Subiu. Cortou para o meio. Tocou. Vai subindo. Mané, é gol. Ai. Aí era para ser gol, hein? Vini Hort. De moto. Vini Hort. Passando pela latera. Virou, cortou no meio. Passou. Deboini. Benzema. Na bola. Vini Hort novamente. Cruzamento. No meio da... Ai. Do nada. Faz um gol, mano. Mano, o Marcio está muito tenso aqui na casa dos antes, meu carceiro. Vitão está tenso também. Não fica atrás, não. A cara do Dudu está atrás, cascando. Eu estou morrendo de cascar aqui. Mano, 90 minutos. Acabou. 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 E se encerra mais uma partida aqui no campeonato Casa Hunters. Abrimos. Você deu o seu melhor, mas não foi o suficiente hoje. Mano. Na pressão. Foi difícil. Vocês não falam um A. Vem, vem, vem. Corce mais, Corce mais. Mano, de verdade mesmo. Que jogo foi esse, mano? Foi um jogo histórico. Porque esse campeonato... Vou falar a verdade. Só está acontecendo graças ao Dani, ao Márcio e ao Vitão, mano. Porque eu sou os que... E você também. Você é bom pra caralho. Não, você é bom. Mano, eu só fiz esse campeonato pra ver quem era o melhor da casa realmente, tá ligado? E esse jogo foi muito acirrado. Esse jogo vai dizer tudo no final das contas. Mano, esse jogo, ó... Dominou. Foi todo campeão, hein? É, mano. Mano, eu vou com o seu sobrinho falo. Pelo sim, pelo não, como é que fica? Próximos, próximos. Cala a boca. Como está esse jogo aqui? Difícil. Mano, o Márcio é eliminado. Não, ele é pato. Eu falei. Ele que nem é... Eliminado. Caramba, véi. Eu já tive uns 50 escanteios aqui, viado. Eu acho que esse... Um minuto pra acabar esse grande jogo aqui. Deu três minutos de acréscimo. E meu parceiro do céu. Vamos ver quem vai levar. Dani tá com três. Jamin tá com um. É, Jamin. Ou você faz um milagre aí. Ó, você perdeu, mano. Tá fora do campeonato. Perdeu cinco mil real. Eu acho que... Os carinhas dele marcam muito, viado. Não tem como, né? Também. Tá bom a moto já. Tá bom já a moto? Vai, caralho. Gol. 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 Por que isso é 4 a fazer esse gol, viado? 4 a 1. Perdeu. Perdeu muito, viu? Caralho, viado. Acabou. Acabou, Jamie. Mil, eliminado. Muito obrigado por participar aqui do campeonato Casa Hunter de FIFA 2000 agora. Gostou? Massa. Gostou de jogar ainda. Mano, vamos mostrar a chave a mente. Só que foi o Márcio e o Vitor? Foi 2 a 1. Ó, como é que tá? Agora é eu e o Vitor. Aí do lado de lá tem Renato Coronado. Renato Coronado. Bruno e Boto. Bruno e Boto. É isso, rapaziada. Jogaço. O nosso chave a mente tá sendo um papel e caneta, mas pra vocês tá parecendo certinho aí como que tá. Mano, quem ganhou e qual foi o resultado de cada jogo, tá ligado? Então, rapaziada, já tão vendo o chave a mente certinho aí. Mano, quem vai batalhar com quem, não perca o próximo vídeo, mano. De verdade mesmo, o Dani já tá na semi? Semi. Semi-final, o Renato tá na quartas e ele vai jogar contra o Coronado, meu parceiro. Mano, quem você acha que vai ganhar? O Bruno vai jogar contra o Boto. Nossa, mano. Não, esse jogo vai ser nervoso, rapaziada. E o Vitão vai jogar contra? Daniel agora. Daniel, mano. É mais parceiro. Ô, fazendo chave a mente aqui, você vai jogar sabe quem? O Renato, né? O Renato Garcia. Vamos passar ele. Mano, já? É agora, é agora. Mano, o próximo jogo já vai começar então com o Coronado e o Renato. E eu vou deixando esse vídeo por aqui. Ah, você não sabe quem ganhou? Quem? Mano, o Vitão deu uma saque no Marcio. Não, não vou falar não. Não, boa, muito boa. Não, perdeu, perdeu. Tá fora do campeonato. Nossa, 10, 10. Mano, vocês não estão entendendo. Quem ganhar vai ganhar esse troféu aqui de melhor da casa Hunters, tá ligado? Ó, eu quero que vocês façam muito uma coisa. Comenta muito nas últimas fotos do Cossiello e fala pra ele tá aqui no próximo campeonato que eu vou fazer mais um, mano. E o Cossiello tá mais convidado, mais do que intimado por vocês, meus inscritos, a tá aqui em casa nesse próximo campeonato. Demorou? Então é isso, meu parceiro. Cossiello, te espero aqui em casa e bora, mano. Bora, bora que vai ter mais jogo. Mano, próximo jogo eu sei, hein, Coronado? Demorou, vambora. É isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like e até o próximo vídeo de campeonato.